Eu tava com saudade. Também. Eu vi que você ficou com água na boca ali do melão, né? Água na boca. Vou pedir o Paulinho guardar pra você, tá bom? Eu quero o melão. Gente, eu também. Só que eu te vejo, eu mato a saudade vendo você nas redes sociais, ensinando, dando suas aulas. Tanta coisa linda que a Denise faz. Deixa eu mostrar um pouquinho. Obrigada, Cláudia. Gente, isso aqui dá um arraso, hein, Dê? Obrigada. Que técnica é essa? Essa é a técnica do escorrido. Nossa, que coisa linda, gente. Agora, ó, é um mais lindo que o outro. Ela tem muita variedade, tá? Obrigada, Cláudia. Qual é a técnica que a gente vai fazer hoje? A de hoje é esse lenço de bolas chique, chique, chique. Olha aqui. Pra gente fazer de uma forma muito fácil. Não precisa saber desenhar. Olha lá. Olha. Muito legal. É uma técnica bem gostosa de fazer, bem prática. Então vamos lá, vamos aprender. E um lenço mega versátil, né? Porque bola nunca sai de moda. E é clássico, né? Chique. É. Essa técnica é trabalhada em duas etapas, Cláudia. Então aqui eu tenho o bastidor, que é de madeira. Estiquei a seda no bastidor. Aqui eu vou fazer um lenço de 50 por 50. Vou fazer uma mescla primeiro com tom de cinza. Esse é o pincel mousse, né? Molho o pincel na aquarela, cinza. E aí faço, olha, umas mesclas aqui, ó. Bem aleatório. Olha. Bem sem, né? As mesclas. E aí eu vou pegar esse mesmo pincel, ó. E vou lavar em água. Aqui, ó. Lavo em água. E aí eu tenho um tom de cinza mais claro. E assim eu vou, ó. Continuo com as mesclas, olha. Fechando todo o trabalho. Assim ele vai ficar todo mesclado de cinza. E você já vai entender o que eu tô fazendo, que é o fundo das bolas. Mais uma vez aqui em água. Agora a água mais limpa ainda. Pra clarear mais uma vez, ó. O tom de cinza. E olha que mescla que eu já consegui aqui. Menos de um minuto, né, Cláudia? Muito rápido. Muito rápido. Certo? Próximo passo aqui é secar. Então a melhor forma de secar é deixar secar naturalmente. Que leva em média 30 minutos, tá? Pra secar. A seda seca realmente muito rápido. Vou pegar um que eu já tenho seco aqui, ó. Que é o passo adiantado. Pra então a gente poder trabalhar as bolas em cima. Então aqui minha seda tá sequinha. E aí pras bolas eu vou usar o espessante. O espessante é uma goma incolor. Que serve pra espessar a aquarela. E também serve pra fazer contornos. Então os contornos das bolas a gente vai fazer com o espessante. E aí eu vou pegar qualquer objeto redondo. Qualquer objeto redondo. Aqui eu peguei um final de rolo, olha, de fita adesiva, tá? Que é super legal pra fazer isso. Mas pode ser pote, pode ser copo, enfim. Vou mergulhar. Mergulhar não. Bater aqui, ó. A circunferência, né, Edu? Ah, ela vai delimitar, né? Isso. E aí eu venho aqui, olha. E vai funcionar, Cláudio, como um carimbo. Uhum. Ó. E fiz. Aí eu vou fazer... A melhor forma de fazer as bolas eu vou mostrar. Primeiro carimbar uma em cada ponta. Ó. O Deus, os bastidores são fáceis de encontrar? Bastidores são fáceis, você encontra na internet. Tem lojas que vendem prontos, mas é muito fácil fazer também, né, Cláudio? E quem tem... Não tem como fazer, até aquele... Sabe chassi de tela de pintura? Uhum. Tela de pintura, você tira a lona, né, da tela. Bom, bati uma em cada ponta, tá? E aí agora eu vou bater uma no meio. Não precisa medir as bolas. Vai no olho que vai dar certo, olha. Coloca uma em cada meio, aqui. Aqui, ó. E assim você vai compondo o trabalho. Independente do tamanho dele, você vai fazer dessa forma, tá? Um lenço quadrado sempre começar pelas pontas dele. E agora um no meio. E tá feita a minha estampa de bolas. Certo? Olha que rápido isso, hein, gente? É, agora veja no modelo, Cláudio, que tem um fundo preto, tá? Ah, é verdade. É, tem um fundo preto. Então, o que que vai acontecer? Esse círculo que eu fiz vai servir só pra segurar a aquarela preta que vem agora. Ah, é o contrário. Não é que a gente vai colocar a tinta preta aí dentro. Não, pode até, né? Pode. Então, vou molhar o meu pincel mousse na aquarela preta, que eu tô usando preto. Ah, é lá. E aí, veja. Agora eu vou pintar. Agora sim, olha. Vou pintando em volta. Aí o que que vai acontecer? A aquarela corre, ó, e para quando encontra esse contorno. Esse contorno não fica marcado assim, tá? O espessante sai na lavagem. A única função do espessante é segurar a aquarela e aí deixar as bolas cinzas, né? Deixar elas bem... E a aquarela vai até lá. Você nem precisa chegar muito perto dos espessantes. Nem precisa chegar muito perto. Assim, você dá uma ajuda pra aquela que não foi. Por que que ela não corre tanto? Porque já tem uma tinta embaixo e dá uma segurada. Mas vai, olha. É super rápido. E assim eu vou subindo. De vez em quando eu volto. Ela leva um tempo pra correr. Não precisa ficar ali forçando. Ela vai chegar, tá? Onde não chegou, você dá, ó, uma ajudinha. E assim eu vou subindo, sempre contornando. Tomando cuidado pra não passar o pincel em cima do espessante. E aí, ó, você deve estar se perguntando, né? Tem que secar o espessante pra pintar? Você pode pintar com ele molhado, como eu tô pintando agora. Ou pintar com ele seco. Se ele secar, não tem problema. Ele vai isolar do mesmo jeito, ó. E assim eu vou. Isso aqui é tão gostoso de fazer, Cláudia. É praticamente uma... Ela nem fala. Toda vez que você vem aqui, eu fico assim. Gente, por que que eu ainda não comecei a fazer minha aula de pintura? É, tem que fazer, Cláudia. Porque, nossa, dá uma paz. Dá uma paz. É uma terapia. É só de olhar você fazendo. Imagina fazer. É muito gostoso. E é uma arte que, além de você presentear, né? É uma arte rentável, que você pode fazer como... Ter essa arte como fonte de renda, né? E eu tô vendo que você tá fazendo umas sedas lindas, transformando em roupa, né? Em roupa também. Esse caftan que eu tô usando. Lindo, lindo, lindo. É, ele foi pintado pronto. Na verdade, é como se fosse um lenço. São dois lenços. É, um quadradão, que é um super produto, né? Um quadradão. Tá friozinho, joga uma segunda pele e aí vai super bem. Então, é uma arte super versátil, uma arte rápida, deliciosa. E valorizada, né, Dê? E muito valorizada. Eu digo, assim, que minhas... Tenho alunas que, às vezes, me chamam e falam Denise, vendi sem querer. Porque você usa e a pessoa fala Nossa, onde você comprou? Aí você fala Foi eu que fiz, né? Legal, né? Dá licença. Legal demais isso. É, é. E aí a pessoa quer o contato, quer comprar ou quer presente a alguém. Então, é uma arte que praticamente se vende sem muito exposto. Se vende sozinha. Então, realmente, é muito gostosa de fazer. Bom, próximo passo aqui é esperar secar e fixar de acordo com a tinta utilizada. Então, aqui, aquarela pra seda, sempre tem que fixar no vapor. Normalmente, tem as instruções no rótulo da aquarela. Ou você fixar no vapor. Tem aquarela que você fixa com ferro a vapor, tá? Direto na peça. Mas aí, quando é pra fixar, tem que esperar secar totalmente. Totalmente. Inclusive o espessante. Aí sim. Aí se eu vou fazer no vapor com ferro, eu tenho que lavar primeiro? Não, sempre fixar primeiro. A fixação... Mas e se eu passar o ferro aqui no espessante, não vai... Não gruda. Ah, não gruda, tá. Não gruda. Depois que tá seco, ele não gruda. Tá. Tá, então, tudo bem. Boa pergunta. Perfeito. Cláudio. Tá, então, eu espero secar e depois eu vou com ferro. Isso. Aí passei no vapor, eu lavo. Quando você fala que a fixação de algumas é no vapor, é sempre com ferro no vapor. Com ferro. Existe aquarela que é no vapor na panelinha, no vapor da panela. E existe aquarela que é fixação no ferro a vapor. Tá. Sempre atenta ao rótulo da aquarela que você tá usando. Perfeito. Aí depois que fez a fixação... Faz o acabamento. Lava, né? Faz a lavagem, faz o acabamento e tá pronto. E o acabamento é só a barrinha, né, Adi? Só. Como você fez aqui. É, ponto reto. Essa barrinha você faz na máquina? A máquina, ponto reto. Você pode fazer o ponto reto, a máquina ou o rolotê feito à mão, que eu acho lindo. É, fica bem delicado também, né? Fica, fica lindo. Gente, é sensacional. Aí você fala, puxa vida, eu gostei, tô que nem a Cláudia, né? Você tá que nem a Org, encantada, querendo fazer também. Então, bora fazer. Como é que a gente aprende mais? É, através do meu Instagram. Meu melhor contato é meu Instagram, que é o denise, arroba denisemeneghello. Tenho cursos online. Toda quinta-feira, hoje, por sinal, às 19 horas, eu ensino uma aula gratuita no meu Instagram de uma hora. E, Dê, vamos lá. Pra gente começar a fazer, preciso ter uma casa muito grande, preciso ter uma varanda, preciso ter uma mesa transparente. Não, Cláudia. Aqui, ó, olha o tamanho da mesinha que eu trabalhei aqui. Então, o espaço não é problema. Uma mesa e uma caixa pra pôr as tintas, os materiais, eu digo que foi como eu comecei. Eu comecei no meu quarto, na minha mesinha de estudo, pintando lá. Tá vendo? Bora mudar de vida? Porque é você fazendo alguma coisa que algo acontece. Nada muda se nada muda, né? Vamos agir. Ó, denise meneghello, tudo juntinho lá no Instagram. Não tem erro. Só pra você ter uma ideia do que a gente tá falando, você vai gastar 40 reais pra fazer um lenço como esse. Dá pra vender por 120 reais, tá? Pega isso. E é isso aí. Obrigada. E até a próxima. Obrigada, Cláudia. Muita saudade. Parabéns sempre pelo seu trabalho lindo, viu? Sucesso. Olha, ela faz um mais lindo que o outro, gente.